Parece que o meu tempo não passou E não há nada que me debruximos Toda vez pra procurar o que sobrou Eu vivo condenado e sem saída De um passado que parece que não tem fim Você não sabe de mim Agora eu vou dividir em dois, tá? Que nem na outra vez Só não queria dizer A vez eu tinha tanto pra Eu não queria ter O que sempre foi bem Pois não há Que alguém que possa te amar Pois não há Que alguém que possa te salvar Só não queria dizer A vez eu tinha tanto Tchau